Ô Dael, ô Dael Caraca Sabe quem é? Esse é o DJ Dael Ha ha, Dael não vai machucar, tá? Só vai te arrançar pro beck e vai te botar, 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 botar pra mama O Dael não vai machucar, tá? Só vai te arrançar pro beck e vai te botar pra mama Ô Dael, ô que piranha No beck ela mama, no beck ela chupa No beck ela gosta, que filha da puta No beck ela mama, no beck ela chupa No beck ela gosta, que filha da puta MC Júnior J.R. Ó que eu vou mandar pra elas Esse é o DJ Dael DJ Dael é foda, solta logo o tambuzão Caralho! É xerequinha, é xerecão É xerequinha, é xerecão DJ Dael é o pica do bagulho Faça amor de respeitar neguinho Chama! O ódio de São Paulo Chama! Chama! Tavo Dael, Red Nego, Mano Caio, Mano Juba Com cinco novinha naquela noite maluco Umas vinham da zona sul Da zona leste e da norte Quem tá pegando as novinha Tropa dos cachorro love Tropa dos cachorro love Tropa dos cachorro love Quem tá pegando as novinha Tropa dos cachorro love Ô Dael Caralho! Opa! Opa! Sabe quem é? Esse é o DJ Dael